Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Já posso perguntar isso? Já passou a dorzinha ali do jogo contra o Fluminense? Cara, eu confesso que aquele jogo contra o Fluminense ali, talvez tenha sido o jogo que mais me deixou triste ao longo da temporada, assim. A gente já tá na reta final da temporada, falta um mês e meio mais ou menos pra gente ver a temporada 2021 finalmente acabando, né? É uma temporada que teve a temporada 2020 invadindo, aí foi mais curta, foi mais apertada. A gente vê uma sequência de jogos muito grande. E o Atlético já teve momentos muito ruins na temporada, uma sequência ali com o Antônio, mas ontem... Cara, eu confesso que por todo o contexto do jogo, eu quase fechei a live na hora do gol do Fluminense e fui pra cama chorar, porque o Atlético fazendo a partida que vinha fazendo, rola um gol contra, num azar desgraçado. Pô, dava pra ver na cara dos jogadores que eles não teriam força psicológica pra retomar naquele momento e tentar ganhar o jogo. Até porque uma das peças mais importantes pra quando você quer virar um jogo é o seu treinador, né? É o treinador que é capaz de tirar aquele algo a mais dos jogadores, que nem os jogadores sabem que existem. E o Antônio era um cara muito forte nesse quesito, inclusive o poder de reação do Atlético com o Antônio Oliveira era realmente invejável. Mas, cara, a gente já deu porrada no Valentim no vídeo mais cedo, quem ainda não viu a análise de Fluminense 1, Atlético 0, ou Atlético 0, Fluminense 1, afinal o jogo foi na Arena da Baixada. Tá aqui no canal, é só procurar. E realmente muita coisa ruim aconteceu nesse confronto contra o Fluminense. Mas eu botei até no título, o vídeo que a torcida do Atlético não quer ver, porque eu tentei buscar algo bom que aconteceu no confronto contra o Fluminense, no jogo contra o Fluminense. E, cara, não me matem, por favor, não me xinguem, não me... como é o termo da moda? Enfim, não usem todo o seu ódio pra me atingir. Mas eu tô aqui pra falar das boas atuações dos nossos jovens jogadores. Alguns melhores, outros piores, mas no final das contas eu olho pro time que jogou contra o Fluminense, principalmente na atuação do primeiro tempo, e eu vejo um futuro muito bonito daqui pra frente pro cap. Talvez não nessa temporada, talvez nem todos estejam prontos o suficiente pra assumir o papel de protagonismo dentro do elenco do Atlético, mas pra 2022, 2023, 2024, até porque a maioria tem um contrato longo o suficiente pra gente vislumbrar aí muitas temporadas vestindo a camisa do Atlético, sabe? Vocês sabem que eu sou um entusiasta dos jovens pelo furacão, usando a camisa do furacão, representando o Atlético, porque eu acho que é o caminho que o clube encontrou de ser competitivo. Você descobre primeiro, né? Vai ali no interior do futebol de São Paulo, vai em qualquer lugar, consegue trazer esse jovem pro Atlético, desenvolve, e nesse processo de desenvolvimento o Atlético acaba sendo muito forte, né? Acho que é ali que o Atlético acaba se sobressaindo dos outros, e depois vem de manter o clube saudável financeiramente, porque a gente não pode ignorar que dinheiro faz parte hoje de qualquer cenário que a gente lide no futebol, né? Pra contratar um jogador, pra você se manter fiel a todos os seus compromissos ao longo da temporada, né? Muito tempo que o Atlético não atrasa salário, mas se não tiver dinheiro em algum momento, alguns vencimentos vão acabar ficando pra trás. Então se o clube hoje é um dos mais organizados do Brasil, se o clube hoje é um dos que menos passa perrengue, nesse quesito se deve muito também à maneira que trabalha com esses jovens jogadores. E no final das contas, se a gente for pegar a escalação, tinham jovens jogadores que já estão desenvolvidos o suficiente pra se pensar numa saída, jogadores, por exemplo, o Santos, com passagem por seleção brasileira, um jogador que dá pra afirmar que tá pronto. O Santos acho que não vai passar muito do que é, mas também já chegou num nível muito bom do goleiro que se imaginava, sabe? Além daquela Copa São Paulo de 2009, se eu não me engano, onde o Atlético faz uma campanha muito boa, o Santos talvez seja o jogador que tenha mais brilhado ali junto com o Cirilo, mas acho que o Santos chegou até mais além. Mas falando dos jogadores jovens que estavam em campo e realmente fizeram o meu olho brilhar, eu queria começar pela defesa. Três zagueiros que têm ainda a possibilidade de ter uma história muito grande com a camisa do Atlético. Primeiro, o Zé, que já tem essa história muito grande, pode aí se consolidar como bicampeão sul-americano, como um dos principais vencedores com a camisa do Atlético, um jogador que atingiu ali nos seus 24 anos uma maturidade capaz de ser um jogador importante pro elenco, mas acho que pode vir a ser ainda mais, pode vir a ser um ídolo, pode vir a ser um jogador de um nível muito alto, por exemplo, como é o Thiago Heleno hoje. Talvez o Zé Ivaldo seja melhor do que o Thiago Heleno no futuro próximo, porque o Zé Ivaldo já passou por muita coisa vestindo a camisa do Atlético, pressão da torcida, haters mesmo ali em rede social. Então, no final das contas, acho que o Zé, daqui a dois, três, quatro anos, se continuar no clube, vai ser um zagueiro mais maduro, mais líder, com mais vivência. E o zagueiro precisa dessa sequência, né? O Thiago Heleno foi virar o zagueiro que é, hoje, só ali pelos 30, depois dos 30, sabe? E o Zé acho que vai chegar antes num nível muito parecido. Fasson e Nico são dois jogadores que a gente ainda está se ambientando, né? São dois jogadores que a gente ainda está conhecendo melhor. O Fasson chegou com muito mais bagagem do que até mesmo o próprio Nico Hernandes, mas acho que são dois bons reforços e dois jogadores que podem ter também uma vida muito longa no Atlético. Boa saída de bola. Acho a liderança muito boa, acho a postura dos dois dentro de campo, de estar ali junto com a arbitragem, de estar incentivando o time. Uma postura, assim, bem acima da média. Então, considero essa zaga aí, daqui a uns dois, três anos, ainda pode ser a zaga titular do Atlético. Uma zaga que vai estar melhor, vai estar mais entrosada, mas vejo os três, assim, com uma trajetória ainda bem longa com a camisa do clube. Já falando dos laterais, eu estava com muita curiosidade para ver o jogo dos dois juntos, né? Porque são dois laterais com características muito diferentes das dos titulares. Eu acho que o Pedrinho, que foi melhor que o Kelvin, mas eu acho que o Kelvin também, dentro do nível de partidas que vinha fazendo, teve uma atuação razoável. São dois jogadores que vão amadurecer, vão melhorar. O Pedrinho já chegou para, no futuro, substituir esse camarada aí de trás, tal de Abner Vinícius, sabe? O Kelvin também está ali numa concorrência direta a temporada inteira com o Marcinho. Então, o lateral é uma posição muito difícil, né? E quando você tem dois jogadores com esse potencial, acho que você tem que comemorar, acho que você tem que festejar. O Pedrinho, acho que já está mais pronto ali na capacidade de gerar jogo, até mesmo de defender. Me surpreendeu bastante como o Pedrinho nos duelos, mesmo sendo mais fraco fisicamente, conseguiu superar o Caio Paulista, conseguiu superar o Luiz Henrique. Acho que o Kelvin também foi bem nesse sentido. Talvez eu tenha sentido mais falta do Kelvin no último terço, mas vi em alguns momentos ele vindo para dentro e conseguindo gerar jogo no corredor interno, algo que não é característico do Kelvin, sabe? Então, gosto muito dos dois. Na volância, vi um jogo muito constante do Christian. O Christian, que é um jogador que muitos consideram o novo Bruno Guimarães, não acho que seja um novo Bruno Guimarães, mas é um jogador com características bem interessantes ao ponto de ser comparado. Ser comparado, acho que já é um mérito, controle de jogo, boa finalização de média distância. Acho que ele administra muito bem essa levada do time para ataque, essa transição ofensiva, sabe? Acho que fez uma partida que muitos meias não vinham conseguindo fazer. Por exemplo, acho que o jogo do Christian contra o Fluminense foi melhor que muitos jogos recentes do Terence. Então, acho que é um jogador que cada vez mais briga por uma vaga no time titular. Talvez essa poupada do Cittadini tenha indicado alguma coisa, mas acho que a gente tem que olhar com carinho para uma temporada de mais protagonismo ainda em 2022 para o Christian, crescendo, sendo um líder desse meio campo, carimbando cada vez mais o seu nome no time titular do Atlético. Teve também um jogador que entrou no segundo tempo, mas eu acho talentosíssimo. Acho que vai ajudar a gente demais. Quanto mais for utilizado, mais vai ajudar. que é o Jader. O Jader se machucou, ficou um tempinho fora. Acho que o Atlético estava um pouco em dúvida quando ele voltaria, por questões físicas mesmo, mas voltou muito bem, driblando, trazendo o jogo para dentro, levando o jogo para fora, tentando achar um espaço, tentando achar uma possibilidade no Atlético que produziu muito pouco no segundo tempo. Ficou muito claro como o time teve uma fluidez muito maior com o Jader. Eu comparo o Jader com o Maurício do Inter, um meia criativo, um meia de muita intensidade, muito dinâmico e que pode ajudar muito o Atlético, sendo ali o 12º jogador, cara. Se eu pudesse optar, eu gostaria de ver cada vez mais o Jader nesse time titular do Atlético. Para terminar, um jogador que eu vi que foi muito questionado nas redes sociais, mas eu particularmente gosto muito. Acho que ele fez por onde ser o Jader com o Bissuoli. Não é aquele 9 tradicional, mas é um 9 que oferece muito apoio, sempre está ali bem posicionado para ser uma boa opção de passe. Botou o Pedro Rocha na cara do gol, botou o Carlos Eduardo na cara do gol. Acho que só essas duas jogadas já credenciariam uma boa atuação do Bissuoli. Mas o pessoal está esperando algo que eu não sei do nosso Bissa, que é um jogador assim, que é diferente, é um atacante, que poucos têm essa capacidade de jogar fora da área, de, em alguns momentos, jogar até mais recuado que o Pedro Rocha, por exemplo. Acho o Bissa um retorno muito interessante e acho que vai ter ainda mais possibilidades na temporada que vem, começando uma temporada, fazendo uma temporada junto com o grupo de performar ainda mais, porque é muito talentoso. Então a gente falou três zagueiros, Nico, Zé e Fasson, dois alas, Pedrinho e Kelvin. A gente falou do Christian, a gente falou do Jader e a gente falou do Bissuoli. Oito jogadores, o que mostra que o futuro do Atlético ele está aqui, sabe? A gente poderia ter falado de um Juninho, a gente pode falar de outros nomes ainda que compõem esse time, o próprio Abner, sabe? O Atlético tem muitos jovens e acho que para a temporada que vem vai ser uma equipe ainda mais jovem compondo ali pelo menos 70, 80%. 70, 80%? Exagero. Mas talvez uns 50, 60% ali do grupo vindo dessas crias, né? Porque tem João Pedro Moura batendo uma idade ali, tem Cauã se recuperando de lesão, Ralter se recuperando de lesão, Babi se recuperando de lesão. Então acho que o futuro é muito bonito para o Atlético. Espero que eles sejam comandados por um técnico melhor que o Valentim, porque aí a possibilidade de potencializar esses jogadores é muito maior.